A maioria da galera que tem menos de 40 anos, não tem mais o que fazer no Brasil. Só se for fazer faculdade de graça, posso ficar. Porque, tipo, bicho, eu fiz uma live outro dia com o Mr. Coelho, que é um cara que foi fazer faxina nos Estados Unidos com 17 anos. Ele com 28 já tinha 2 milhões de dólares. Trabalhando em obra e faxina, nem faz faculdade. Pronto, pô, trabalhando, ó. É outra pegada. Quando você vai... Trabalhando, não só trabalhar. Trabalhar e poupar, né? Poupar, e a questão é que assim, o cara ele se sente valorizado. Ele tá num lugar onde não vale a pena ser vagabundo, que é diferente aqui do Brasil, né? O cara vai comprar um carro nos Estados Unidos, é um juro negativo, é 3, 4% de juros pra comprar um Corolla de um quinto do preço que vai ser aqui. Vai comprar um Mac, um Apple, vai ser um terço do preço daqui, financia, não é isso? É isso, com certeza. Pois é. Ele financia tudo. Financia computador, financia carro, financia tudo com juros muito mais baixos do que ele consegue fazer empreendendo, né? Então ele se enriquece endividando. Aqui ele se empobrece endividando, né? Puta merda aqui, cara. Tipo assim, qual que é a perspectiva que você tem pra enriquecer aqui usando a moeda diabólica e o real? Não tem como, pô. Não, só jogador de futebol, político, né isso? Jogador de futebol, público, artista, e são meganhas dos políticos. Se você for artista e detesta no governo, você não ganha nenhum contrato e quebra, né isso? Vale a pena hoje desobedecer o SPF? Monark foi inteligente depois que me pedindo Pix pra Coca, velho? Não, não foi. Porra, não adianta nada mais, pô. Não tem mais diálogo, não. Acabou o diálogo. Não tem mais discussão política, não. A discussão política agora é com o bolso. Ou você tira seu dinheiro, seu voto, ou você passa o seu dinheiro. Se você financiar a ditadura, você é comparsa. Se você tirar seu dinheiro daqui, você é independente, você salva sua família financeiramente, não é isso? Mas você acha que você... E se você aplicaria às empresas públicas e privadas também? Desculpa a interromper, Daniel. Qualquer coisa que pague imposto a uma ditadura é financiamento de ditadura. Qualquer coisa que um ditador puder dar uma canetada e tomar de você, você aumenta o poder do ditador. Você compraria ações em Cuba? Você compraria terreno na Coreia do Norte? Você compraria títulos da Coreia do Norte? Hein? Você compraria títulos do Hezbollah lá do... Hein? Você compraria um imóvel em Caracas? Não. Dois terços dos imóveis estão vazios lá, você tá ligado, né? Faz sentido. Tudo ruim, né? Faz sentido. Dois terços em Caracas? Tudo ruim, abandonado, tudo fudido. A população do país... Salvador já caiu quase 10%, velho. As capitalistas do Nordeste, a tendência é cair. Mas aí é uma coisa... Os imóveis nunca foram reserva de valor, com a população caindo, velho. A população da cidade, do capitalismo do Nordeste, todas já caíram. E a população do Brasil vai começar a cair dentro de menos de 10%. Então eu queria também elogiar aqui a sua atitude de, apesar dos riscos, estar o tempo todo divulgando um assunto de tamanha importância, Renato. É, não é só risco. Eu tenho uma certeza de que me doxando, eu tô reduzindo a expectativa de vida e aumentando brutalmente a chance de eu e minha família morrermos de uma morte não natural. A questão é que na hora que você entrega, na hora que você entrega, você não tem mais... Na hora que você entrega, como tem no Pai Nosso, na hora que você renuncia à sua própria vontade pra que seja feita a vossa vontade e não a nossa, né? Você não tem mais nada a perder. Todos nós estamos mortos já, né? Aquele negócio do lado... Eu tenho uma palestra de 15 minutos, né, do Steve Jobs, quando ele foi paradinho de uma turma lá, ele diz isso claramente. Você já tá nu, você vai morrer. Você não tem nada a perder. Se você ficar se preocupando com picuinha, você não vai fazer nada de relevante. Você tem que ter fé. Você pode não ter fé em Deus, você tem que ter fé em alguma coisa. Se não, você não vai fazer nada de relevante na vida. Você vai viver com medo, né? Você vai ser o escravo pela própria natureza, né? Pra você ser realmente livre, você tem que perder o medo de morrer. Se você tiver entregue já a Nosso Senhor Jesus Cristo ou qualquer outro, você acabou. Você tá com convicção e que você não tem nada a perder e morrer é ganhar, né? É isso que eu tô dizendo. Eu não vim aqui falar por mim, né? Eu não paguei a viagem, eu não paguei algum negócio. Até agora eu não gastei nem com comida. O que eu tô falando aqui é em nome de centenas de pessoas, muito mais ricas, muito mais inteligentes, muito superiores que eu moralmente. Exatamente por isso que eles não podem estar aqui colocando a cara, se doxando, se queimando, como você disse, pra ser voluntário a morrer. Nem todo mundo é o voluntário como eu a morrer primeiro, não é isso? É. Sobretudo só aqueles caras ricos sem ser famosos. Pois é, o problema é que meu mestre me ordenou que eu deveria pregar a verdade. Nós estamos em uma guerra de extermínio total. Se você não entender isso, se você não entender que tá tendo um grande reset, se você não entender que existe uma guerra absoluta de praticamente todos os governos mundiais contra a liberdade, você realmente deve estar morando numa caverna, viu? Porque as restrições à liberdade, inclusive o informacional, as corporações... A minha mensagem aqui hoje é que nós vivemos mundialmente um sistema fascista. Não existem mais empresas grandes que não sejam controladas pelo governo. Não existem mais um pipoqueiro na esquina que não tenha relação íntima com algum esquema político. Esses bancos falindo aí, isso aí, os governos destruíram os valores... Eles forçaram os bancos a comprar os títulos e depois eles destruíram o valor dos títulos, aumentando o juro como nunca aumentaram na história da humanidade em dólar. Forçando a corrida bancária. Forçando a corrida bancária, forçando a destruição dos bancos pequenos e eles salvando um ou outro que ele tá escolhendo que são dos amigos, inclusive no exterior através dos bancos centrais estrangeiros, no do swap lá cambial. É isso, é isso, Lauro. A maioria das pessoas não quer ser livre. A maioria das pessoas quer segurança. Só que quando você renuncia à segurança pela liberdade, você perde os dois. Só que a pessoa tem que aprender com anos pra entender isso. O problema é que as instituições do país, as instituições mundiais... É por isso que, por exemplo, eu vou votar nulo, eu não voto em Bolsonaro. Eu não posso votar em Bolsonaro ele apoiando esse terrorista comunista vagabundo no pedros, porra. Tipo, nem o país do cara não nulo. E ele reconduziu a putinha de Pequim pro pro OMS. Eu não posso votar em Bolsonaro ele aprovando 15, 16 leis feministas, dando mais dinheiro pra uma puta que teve um filho sem pai do que pra uma mãe de família, né? Isso é dando mais dinheiro pra mãe solteira, né? Como o negócio da bosta da vagabundagem lá, como o negócio do auxílio. Porra, eu não tenho como votar em Bolsonaro ele apoiando e sancionando uma lei que você fere o sentimento de uma mulher... Como é que chama? Subjetivamente vai pra cadeia, porra. A vagabunda lá que fez uma acusação mentirosa podia foder a vida do cara de... Ganhou uma lei com o nome dela pra proteger a falsa acusação de... Pra se foder, na moral. Eu não tenho como votar em Bolsonaro, porra. Bolsonaro é moralmente inferior ao Lula, porra. Bolsonaro é moralmente... Bolsonaro é um falso amigo, é um cara que se diz seu amigo pra comer sua mulher te envenenar em sua casa, porra. Um ladrão, um assassino que diz Eu vou te matar, venha que eu vou te matar. Se eu te ver, eu te roubo. Porra, o que é moralmente inferior? Um falso amigo ou um inimigo declarado? Um inimigo declarado, você sabe de onde vem. O cara é homem, pelo menos ele tá dizendo o que ele vai fazer, não é isso ou não? É isso mesmo. Tem um cara que limpa o banheiro. Tem um cara que estudou até a quarta série. Tipo assim, o cara é quase não alfabetizado no meu trabalho. O cara estudou uns 4 ou 5 anos. Os pais dele nunca se alfabetizaram. Ele aprendeu a usar a BIPA. Tudo que ele tinha na vida era menos de mil dólares. Ele botou lá. Em dezembro, o Bitcoin triplicou. Ele vendeu e comprou o carro que ele sempre sonhou. Ninguém na família dele nunca teve em carro nem moto. Ele tem um carro. Agora, quando o Bitcoin caiu de novo, ele vendeu o Bitcoin a 300 e tantos mil reais. Quando o Bitcoin foi a 150, ele deixou de fumar pra comprar o Bitcoin. Ele deixou de fumar e deixou de lanchar. Ele parou de comer durante o dia. Ele só come agora de manhã e de noite na casa dele. Esse é um exemplo, pra mim, muito claro. Como a modificação... Quando você muda as motivações, o comportamento muda rapidinho. É, também. Na hora que a pessoa começar a perceber que o sacrifício dele decuplica, aumenta por 10 o poder de compra dele em 4 anos em média. Ele vai dizer, porra, é melhor botar um casamento de se fuder, que foi o início da nossa conversa, do que casar agora, nem se adiantar o filho. As pessoas fazem coisas absurdas, mentem descaradamente, se for vantagem pra elas. Hoje, no sistema bancário, no Legacy, vale a pena a pessoa acumular capital? Vale a pena ele dobrar a renda pra pagar 4 vezes mais imposto e botar dinheiro no banco, que vai tirar menos riqueza do que ele botou? As pessoas são consumistas, porque o sistema não faz, não vale a pena acumular capital, não é isso? É. Você conhece alguma empregada doméstica aí, em Cidade Leste, que ficou milionária, que comprou uma Lambo, que virou empresário? Algum trabalhador rural, um pedreiro? Vale a pena pra esse cara trabalhar duas vezes mais e consumir metade? Ou vale a pena pra ele torrar tudo, não é isso? Vale a pena torrar tudo, queimar de puta, torrar de cachaça. Por quê? Pra que você vai investir pra caralho acumular se você vai perder? Se o dinheiro que você bota no banco, na hora que você vai tirar, tem menos. Você tem uma sugestão de como arrumar minha câmera? Eu acho que a gente tem que entrar num gerenciador de tarefas, né? Ah, pois eu acho que todo mundo que quiser ver nossa cara, tem nossa foto facilmente na internet. Quem vai ouvir isso aqui, tá interessado em nossa conversa, não é isso ou não? Exatamente. Será que tem alguém viajando aí em você? Dizendo, olha, que maravilha, que delícia, não sei o quê, não é não? O cara tira no topo, por quê? Então, beleza. Mas você se prostituiu ou não? Você comia as velhas dinheiro ou não? Eu já falei que não, mano. Não? Você não comeria? Não, é lógico que não. Eu tenho valor. Ué, eu sou cristão. Você perguntou se eu sou cristão. Então, eu tenho que seguir os mandamentos. Tem ritual, mas tem prostituição lá na Bíblia também, não tem prostituição? Mas eu tenho que seguir os mandamentos. Não me vender, né? Sexo após o casamento. Não, mas o sexo é o casamento. Na Bíblia não existe nenhum ritual de casamento. O ritual de casamento é você penetrar a mulher. Você penetrou ela, ela é sua mulher. O sexo é o casamento. Quando Jesus diz que o Deus uniu, o homem não separa, não significa que você comer a mulher, isso pode ser desfeito. Agora, se você engravidou ela, isso não pode ser desfeito. Não entendeu o que eu tô dizendo? Eu entendi, sim. Quem dá vida é você ou é Deus? Deus. Isso, mas quem coloca o pau lá é você, não é isso? A união de carne é você comer a mulher. E a união de sangue é você comer a mulher. Se você dissesse pra mim, há 20 anos atrás, que uma mulher ia ficar milionária, mostrando foto de mulher pelada, com infinitas fotos de graça de mulher pelada na internet, eu ia dizer, você tá louco, você tá cheirando, o que você tá usando? O que você tá falando na moral, velho? O quê? Sem dúvida, a gente nem imagina o que que vai aparecer, mas eu não acho que vai acabar o trabalho. E acreditar, se alguém há 20 anos atrás explicasse que com foto infinita de mulher pelada, com milionários não e pães, algum de vocês ia acreditar numa porra dessa? É, o eu cínico ia entender que talvez tenha alguma coisa, né, que dá pra, que é uma atividade que é fácil de ser usada pra... Mas é fácil de ser copiada? Mulher bonita tem um contato. Não, 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 o que eu digo é que tipo esse dinheiro, a procedência desse dinheiro, né, o simp, nem sempre é um simp, né, é um cara esperto às vezes, enfim. E boneca? Se alguém dissesse, vai ter gente ganhando dinheiro pra brincar de boneca, filmando, botando na internet? Bota, enfim. Sim? É foda, né, velho? Hein? É, é, é o... tá cumprindo o papel da arte esse páscoo. Minha filha, pã, adora! Minha filha, minha filha e sobrinho, tudo, os caras ficam vendo os outros brincando, comentando jogo, jogando boneca, não sei lá, adora isso, bicho. Passa horas, é milhões de visualizações. O que é que imaginar que eu queria ler dinheiro? Tá doido? O quê? Tipo, a questão é, quando eu tava solteiro, eu ficava pensando, meu, ficar saindo com um monte de mina, ainda mais eu que sou youtuber, né, fazer essas coisas de vídeo, eu ficava, eu tinha medo disso, eu sentia medo disso, por isso que eu me tornei um cara mais, mais tranquilo na minha vida sexual, justamente porque não vale o risco, eu prefiro bater uma punheta, tá ligado? Mas cê sabe o que é Roney Pot, não é isso? Roney Pot. É isso, é tipo a trap. É o pote de mel. É o pote de mel, você vira o alvo, pô. É isso, é isso, é. Porque você é famoso. Como é o nome do cara? O cara comia a menina, todo mundo sabia que ele comia a menina há três anos, pô. O cara que foi preso sem ser ouvido, o PM aí do bolsonarista que ficava fazendo merda aí, como é o nome do cara? O... O cara... Do Rio de Janeiro lá, pô. Como é o nome do cara, pô? O Bastinho Bombadinho lá, como é que é o nome dele? O Rob Conteiro. O Gabriel Conteiro, a mulher disse que não, ele realmente comia ela de direto e tal, não sei o quê, mas teve um dia que no meio ele pegou a arma e ameaçou ela e o cara vai preso, imagina. Agora tem um negócio de estupro virtual, estupro virtual, aí você vai equivaler ao cara que tá falando alguma coisa na internet, na realidade virtual, costuma mesmo de verdade, cê tá desvalorizando, cê tá desmoralizando, cê tá desmoralizando uma vítima real de estupro. Exatamente, sim, sim, sim. É o tema? Não, vai acabar essa farra aí, vai acabar o empoderamento feminino, não é? Você vai ter que voltar no Real São Conservador a sexta-feira, porque isso é muita sacanagem eu ter que conversar com você sem poder beber o meu whisky, cara. Eu pensei que a gente ia falar sobre Dote agora, sobre o seu desejo de Deus, a gente ter várias esposas como Davi e Salomão, não é isso? Eles dão uma de monogamia, forçando vários degenerados a ter mulher, não é isso? Os inferiores, os vencedores, tem que ter direito a várias mulheres ou não? O quê? Não, o Renato tá aqui hoje, que coisa que ele falou, é uma banda que não é da época dele, é da minha época e do Abrão. Velhas Virgens, ouça Velhas Virgens, você vai gostar. Rapaz, eu tive uma tia, eu tive uma tia em Portugal que não casou porque não tinha Dote. A maioria dos homens da minha família morreram na gripe espanhola, meu avô sustentou as irmãs. E eu conheci ela em 98, ela tinha 94 anos, aí eu xinguei, como eu xinguei aqui agora, eu não disse a palavra que começa com P e termina com A, Aí ela falou assim, me respeite seu moleque, que eu sou donzela, né? Hoje, o Brasil, os bandidos teriam menos poder, os bandidos teriam menos dinheiro, se Bolsonaro não tivesse, ganhou a eleição. Isso aí, você pode afirmar com uma ampla certeza. Bolsonaro, a função dele foi ser a vaselina para o PT. Ele é um agente, ele é um agente dentro da inteligência e da contra-inteligência, ele é um agente de dessensibilização. Ele faz as pessoas ficarem passivas durante quatro anos, achando que venceu, acabou. É aquela história da Bíblia lá de Samuel. A gente escolheu um rei que vai resolver nosso problema. E o que que Samuel diz? Vocês vão chorar, seus filhos vão ser escravos, suas filhas vão ser servas, vocês vão perder seu gado. E quando você clamar a Deus, Deus vai dizer, eu não posso fazer nada, você pediu por isso, não é isso que tem lá em Samuel?